Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Espaço aberto para o nosso comentarista Gustavo Duvale, direto de Brasília. Olá amigos, a gente sempre diz que efetivamente a economia brasileira está crescendo e isso é um problema para o Banco Central, porque como nós sabemos, todo crescimento econômico gera algum tipo de inflação. E o exemplo disso foi que saiu, na semana passada, as vendas no varejo ampliado. O que é o varejo ampliado? É o varejo normal, mais automóveis e equipamentos agrícolas. Cresceram 1,8% em setembro. Claro que o mercado esperava 2,3%, mas é um crescimento muito robusto e foi suficiente para mais do que devolver a queda no mês anterior, que foi menos 0,4%. E a relativa estabilidade em julho, 0,1%, levando o setor a registrar uma alta de 1% no terceiro trimestre, também acima do registrado no trimestre anterior, que foi 0,5%. E o mais importante, no mês houve alta em seis das dez atividades analisadas pelo IBGE. Destaque para as vendas de artigos farmacêuticos, combustíveis, outros artigos e veículos. Olha, veículos subiu 6,6%. E também no trimestre houve crescimento em seis atividades, sendo que as maiores altas foram observadas nas vendas de veículos e parte de material de construção. Portanto, esses números mostram que o terceiro trimestre teve uma demanda interna bastante aquecida, impulsionada pelo aumento da renda das famílias, nós já vimos isso aqui, e pela expansão do crédito, a gente ainda vai ver, que devem levar a uma alta relevante do PIB no período. E aí nós vamos ver efetivamente qual vai ser o resultado do crescimento da economia brasileira. Lembrando que os economistas que fazem as previsões para o relatório Fox do Banco Central já estão cravando um crescimento acima de 3% e essas vendas no varejo são consistentes com esse aspecto. Estamos indo no bom caminho do ponto de vista do crescimento econômico. O que nós não estamos indo muito bem é o campo fiscal. O Banco Central divulgou que o setor público consolidado registrou déficit primário de 7,3 bilhões em setembro. Mas isso nós vamos deixar para ver outro dia. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.